Deixa eu chamar aqui a Cintia Lima, entrevistando a doutora Patrícia Vega, que é uma das advogadas do Alex, o boliviano suspeito número um dessa tragédia da família. Vamos lá. A advogada do boliviano Alex Pedraza esteve nesta manhã de segunda-feira aqui no DHPP. A doutora Patrícia Vega confirmou para a imprensa na saída que o seu cliente pode deixar a prisão a qualquer momento. Todo mundo sabe que Alex tem uma prisão temporária de 30 dias, ele está lá em Suzano, mas segundo provas que estão surgindo, ele pode deixar a prisão a qualquer momento, inclusive nesta segunda-feira. Confirmou também que a filhinha do casal, de apenas 6 anos de idade, prestou o depoimento aqui nesta segunda e disse para o doutor Itajiba Franco que comeu o bolo e também tomou o suco. A garotinha de 6 anos não sabe que Diná morreu e nem os quatro meio-irmãos. Acompanhe. Doutora, o que foi feito hoje no DHPP, por favor? Foi ouvida a filha dele, de 6 anos, foi ouvida a mãe e a prima dele. O que foi dito? A senhora acompanhou, até por se tratar de uma criança de 6 anos, qual foi o procedimento legal para que tudo ficasse tranquilo? É, não foi feito assim um interrogatório formal, até porque a criança não sabe o que se passou com a mãe nem com os irmãos e nem sabe o que aconteceu com o pai. Ela, não, ela não sabe ainda. Então por isso esse cuidado todo de não mostrar, de ninguém assediar, dela não aparecer nem nada, para que ela não venha tomar conhecimento de uma forma mais, né, que venha causar um dano que já vai ser causado, né. O que ela disse? Ela disse se ela comeu o bolo, se ela tomou o bolo, ela contou direitinho para o delegado que ela comeu dois pedaços de bolo, ela tomou o suco sim, é que ela não gosta do suco de laranja, ela gosta do suco de morango e de uva, por isso que ela não quis tomar, mas ela experimentou o suco sim, falou que o pai também tomou o suco, ela contou tudo direitinho. Quanto ao gás, mesmo sendo uma criança, ela teria sentido algum cheiro? Isso foi perguntado para ela? Mas ela contou direitinho que a mãe não deixou ela tomar banho, pediu para as crianças tomarem todas banho na piscina porque o chuveiro tinha vazamento de gás e que a mãe não deixou, inclusive ela contou para o delegado que a mãe estava juntando dinheiro para trocar o chuveiro, né, então ela falou coisa que ela não tinha contado nem para a gente, ela contou, conseguiu contar, nessa conversa que ela teve com o delegado, ela acabou contando tudo isso. E daqui para frente, advogada, o que vai ser feito, o que vai acontecer? Eu acho que ele sai, se ele não sai hoje, amanhã ele está na rua. Fala um pouquinho, doutora, fala um pouquinho só desse habeas corpus que vocês entraram na sexta-feira com esse pedido. Sim, entrou com o habeas corpus, foi um outro advogado, tá? Trabalha com a senhora? Não, não trabalha comigo, é uma pessoa que está presa lá, que está recolhida junto com o Alex, no mesmo lugar que ele, né, esse advogado foi lá, enfim, ele pediu um socorro e esse advogado entrou com o habeas corpus, com esse pedido de habeas corpus e eu imagino que até amanhã ele esteja na rua. A prisão é legítima? É temporária? Ele é um suspeito até o momento? Para a senhora como advogada, a prisão é legítima? É que no momento que foi decretada essa prisão não tinha nenhum conhecimento desse vazamento de gás, que já tinha morrido gente na casa, né, de nenhuma dessas outras coisas. Agora, uma coisa só que eu gostaria de aproveitar e deixar muito claro é que foi colocado tanta coisa com relação ao Alex, ele já fez coisa errada no sentido de ter ameaçado a Adinar, sim, mas isso foi apurado, ou se não foi apurado, foi por vontade dela. Ela estava com ele há oito anos, ele tinha paixão por essas crianças, as crianças pequenas chamavam ele de pai, sim, tá, tinham o maior carinho por ele, eles trocavam presentes e davam datas festivas e tudo mais. Então, assim, muita coisa do que está sendo colocado não condiz com a realidade, tá? A senhora esteve com ele, ele escreveu até a carta alegando ser inocente. Como a senhora pode definir o comportamento dele preso e essa carta? É assim, o que eu posso te dizer é que ele está extremamente deprimido, ele está debilitado, ele estava, o dia que eu, na sexta-feira, quando eu estive com ele, ele já estava há três dias sem comer, tá? Ele está sentindo muito, 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 tanto que eu fui lá para bater um papo com ele e fiquei mais de duas horas porque ele não conseguia, né, coordenar as coisas, de tanto que ele chora, ele queria ir para o enterro. Eu falei, não tem enterro, ela já foi enterrada há dois dias, né, então ele não teve tempo para assimilar tudo isso, para ter um momento de luto dele. A família também não conseguiu entender, não conseguiu externar essa perda tão grande que eles tiveram, né, por quê? Por conta dessa confusão, desse tumulto todo, tá bom? Bom, doutora, obrigada, obrigada a você. Bom, já já vou chamar a nossa repórter, Sintia Lima, na sequência, só ler essa informação a respeito de um laudo parcial, né, informações extra-oficiais do que o laudo teria apontado em relação ao sangue das vítimas. Cor de sangue das vítimas indica que gás matou família. A legista constatou o brilho típico de mortes por inalação de monóxido de carbono ao analisar os corpos da adina e dos filhos. Os laudos não estão prontos. E aqui diz o seguinte, olha, a coloração do sangue da auxiliar de enfermagem Dina da Silva, de 42 anos, e dos quatro filhos dela, indica que a família pode ter sido vítima do aquecedor a gás mal instalado. Eles foram achados mortos no apartamento, em Ferraz, como vocês já sabem. O efeito do gás é uma das linhas de investigação da polícia que ainda aguarda os laudos. A outra suspeita é que Dina e os filhos, Vitória, de 7 anos, Caroline, de 11, Daniel, de 12 e Karina, de 16, tenham sido envenenados por Alex Pedraza, namorado da vítima. Pedraza está preso desde o dia em que os corpos foram encontrados. A advogada doutora Vega falou agora há pouco com a nossa reportagem, agora há pouco com a Cintia Lima. Quando ela diz, a gente espera que amanhã ele já esteja livre, é amanhã mesmo, é terça-feira, ela está botando fé de que o Alex possa sair da prisão, o que eu não sei se seria tão rápido assim, na verdade. A Cintia Lima já está na linha com a gente, vai nos dar aí mais informações. Boa tarde, Cintia. Olá, Sônia Abrão, boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, essa entrevista foi feita agora há pouco, na saída aqui do DHPP, onde estamos, e realmente, viu, Sônia, conversando, ou mesmo entrevistando a doutora Patrícia, depois conversando um pouquinho com ela, a probabilidade do Alex Pedraza, que está detido, está preso, né, prisão temporária, de 30 dias em Suzano, a probabilidade que ele saia hoje ou amanhã é bem grande, viu, Sônia? É grande, não é só uma aposta da advogada, não, é uma probabilidade grande, até porque, infelizmente, eu não tenho como confirmar ainda isso, mas tudo indica que o resultado, o laudo, em relação a venenos encontrados no bolo de chocolate e no suco, o resultado já estaria pronto. Esse laudo já teríamos resultado hoje, e a confiança da doutora Patrícia dá indícios ou indicativos de que esse resultado deve ser favorável ao seu cliente. Não tenho como confirmar ainda, né, infelizmente, talvez a gente tenha ao longo do nosso programa, sim, mas a probabilidade é grande, Sônia. Certo. O Cíntia, o doutor Ailton Ferreira, nosso médico da família, quando esteve aqui na sexta-feira, disse que provavelmente os laudos sairiam hoje mesmo sobre o possível envenenamento, porque é uma coisa muito simples de se constatar. Ele ainda disse, olha, quando abrirem os corpos, nem precisa muito, só a cor do sangue já pode revelar se houve envenenamento ou não. E é exatamente a primeira informação que circula, né, astroficialmente sobre os laudos, é que um brilho no sangue, uma cor característica de envenenamento, a gás, foi encontrado, não que seria algum outro tipo de veneno colocado no suco ou no bolo. Então, provavelmente, esses exames que você disse que já estão prontos, devam apontar que não houve envenenamento. Seria isso? Provavelmente, Sônia. Infelizmente, eu não tenho como dar 100% de certeza, que tem responsabilidade com a informação, né, mas posso dizer que a probabilidade é bem grande deles saírem hoje e amanhã e do resultado do veneno no bolo ou no suco realmente dar negativo. Só não temos ainda a confirmação, porque esses resultados ainda não chegaram até o DHCP. Estão prontos, mas ainda não chegaram. Então, infelizmente, a gente não pode dar essa certeza de 100%, é uma probabilidade grande. Outra coisa que agora eu posso dar 100%, que quinta e sexta-feira, o doutor Lordello, vocês debateram muito, era em relação a se o chuveiro estaria ligado, né, aí eu havia disse que sim e realmente o chuveiro estava ligado, tanto que os cinco corpos estavam molhados. Na verdade, o envenenamento a gás ou aquele monóxido de carbono sendo jogado para dentro do apartamento, ao invés de ir para fora, já que o escape não existia, dá toda uma confusão mental, caso se confirme mesmo a morte pelo gás, tá, Sônia? A gente não está descartando nenhuma outra hipótese, que seria o envenenamento. Mas caso se confirme mesmo pelo gás, essa confusão mental, essa forma que as pessoas ficam diante, né, daquele momento e aspirando monóxido de carbono e tudo estaria fechado, os anel, a porta, realmente parece que eles foram indo para o banho, ligaram o chuveiro como uma forma de descobrir o que está acontecendo, cinco corpos molhados, inclusive o cabelo. Olha, Cíntia, acho tudo tão suspeito, nada bate com nada, mas lá vou eu, vou ficar com a minha santa boca fechada, senão começo a duvidar de tudo. Mas em veneno a gás, o próprio médico esteve aqui e falou, não dá vômito, não dá diarreia. Como é que você encontra cinco vítimas, como disse o Lordelo, uma parte com as roupas de cima, outras sem as roupas de baixo, né? Chuveiro ligado, desde quando você vai ligar chuveiro para espantar o gás? Nunca ouvi isso na minha vida, ela era uma auxiliar de enfermagem, ela saberia muito bem que esse tipo de coisa não existe. Não entendi. Tem que olhar o gosto, como se não soubesse o que está acontecendo. Eu estou falando isso também, até para você poder desenvolver melhor. No momento, tem um casal aqui de fundo, lembra que na sexta-feira você também comentou que um casal de um outro apartamento vizinho, térreo, um casal teria passado muito mal? Esse casal está de fundo aqui hoje, eles sobreviveram ao possível vazamento de gás, né? Os dois. E realmente, o depoimento, essa garota, a jovem que passou muito mal, ela fala dessa confusão mental, que na hora você não consegue perceber que o que está acontecendo é um vazamento de gás, que você não tem noção que tudo que está te fazendo mal, a confusão mental, vem disso, que você está aspirando. Ela chegou a desmaiar, mas sobreviveu e está depondo aqui agora. Então, a polícia parte um pouquinho dessa linha do que essas cinco pessoas, infelizmente, podem ter sofrido dentro do apartamento e confirmado a morte pelo vazamento de gás. Certo. Bom, eu não duvido que realmente esse vazamento de gás existe e seja um grande problema nesse condomínio que é muito novo, é de 2012 inclusive, mas alguma falha por aí deve haver, acredito eu. Agora, apesar da confusão mental, confusão mental da diarreia e vômito em toda uma família ao mesmo tempo, Estou exagerando, capitão? Eu só queria confirmar com a Cícita que a advogada disse o seguinte, que a mãe, temerosa de que pudesse haver um vazamento, teria mandado a menina de seis anos, de que depois, para tomar banho na piscina. Quer dizer, ela já previa que podia acontecer aquilo, depois eles vão tudo para o chuveiro, ao mesmo tempo, como se fosse os ataques dos alemães aos judeus na guerra, ela põe tudo ao mesmo tempo e liga o gás? Quer dizer, se ela tinha uma prevenção contra isso, até por ser uma especialista de saúde, e depois ela repete e acaba morrendo com todos os filhos, porque se acaso acontecesse isso aí, teria que acontecer um caso fortuito, mas ela previa. Então, vai ter uma banho na piscina. Botou toda a criançada, botou a banho na piscina. Isso é confirmado, né? E depois eles voltam para o chuveiro e morrem tudo ao mesmo tempo. Se você já está prevendo o que vai acontecer, sei lá. E talvez tivesse todo mundo molhado mesmo, porque a criançada chegou da piscina. Pode ser isso ainda, não sei, Nordel. Sonia, é importante esclarecer para o público, para quem nunca viu um aquecedor a gás de água, que normalmente você vai encontrar em prédios, se ele estiver fechado, ele não vaza. Ele pode estar com problema, ele não vai vazar. Ele vazou porque alguém ligou. Outro detalhe que não me sai da cabeça. Se realmente não tinha o escape, ou seja, é um cano que vai jogar esse gás para fora. Isso é o básico. Se três meses antes já teve um problema com o gás, já foi alertado. Pelo que a gente viu, várias pessoas alertaram do problema. Se técnicos estiveram lá, espera um momentinho, aonde está esse escape que deveria ser para fora? O outro detalhe, que só... Olha, esse é o aquecedor, né? Que não tem essa parte que está aí na moldurinha amarela. Esse é o escape, esse é a chaminé, né? Outro detalhe, só o boliviano Alex para explicar. Primeiro, que horas ele saiu exatamente do apartamento? Nós temos que verificar qual o horário desse tal banho, que todo mundo tomou ao mesmo tempo. Se o capitão Ronti Lopes disse muito bem, que a própria advogada comentou que a mãe orientou as pessoas a tomarem o banho na piscina. E um detalhe, todo mundo tem medo de gás. Principalmente quem mora em casa, a questão do botijão. Se alguém observa um cheiro, pô, ninguém quer chegar perto, já abre, desliga o gás. Agora aí, dá a impressão. E na verdade, se foi realmente o gás, Sônia, ou aconteceu um desastre, ou seja, um acidente terrível, uma tragédia em relação ao equipamento. Um acidente previsível, né? Ou, previsível. Ou alguém ligou e arrancou essa área de escape e as pessoas ficaram lá, inalando uma quantidade muito grande desse gás. Agora, é um crime difícil, ninguém está dizendo que isso aqui é fácil para ser esclarecido. Precisa-se verificar somente o laudo que está sendo feito no alimento, no bolo e no suco, para revelar se tinha alguma substância. E, portanto, eu entendo que está aberto. Tem que esperar, os laudos vão ser muito importantes. Mas também, essas pessoas, e principalmente, Cíntia, essa pessoa que teria feito um reparo um dia antes, essa pessoa, para mim, que seria o subsíndico, e também não sei por que é o subsíndico, se ele trabalha com isso, mas eu não sei se a síndica poderia nos esclarecer se o subsíndico, qual era a função do subsíndico em relação à manutenção desse equipamento. E ponto, Cíntia, só para você entender... Não pode falar, capitão. Não, você vai ligar o fogão lá, qualquer um vai ligar, está dando vazamento, você não consegue ligar, vem o gás no teu rosto, de imediato você toma atitude. Ora, você abre janela, você abre porta, quer dizer, as pessoas ficaram esperando para morrer, então, vai esperar para todo mundo ficar, está sabendo o que está acontecendo, deixaram tudo fechadinho e vamos morrer aqui dentro. Ainda mais morando no térreo, as coisas que são estranhas. Ele não deixou a janela aberta, a porta aberta, sentiu o cheiro, quer dizer, chamou a defesa, ela mesmo falou, vamos tomar uma banha na piscina, porque pode haver vazamento aqui. Então, obviamente, eu não vou fechar todo o quarto, ficar lá dentro para morrer.